O desemprego já atinge mais de 9 bilhões de pessoas no Brasil. Estudante denuncia abuso sexual no metrô de São Paulo. E ao pedir ajuda a um segurança... E aí ele falou, ai, deve ser que está desvestido. Temporal alaga São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e idoso morre afogado dentro de casa. O governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, é diagnosticado com câncer linfático. As primeiras sessões de quimioterapia serão realizadas a partir desta sexta-feira e seguem até domingo. Morre Johan Cruyff, o maestro que comandou o carrossel holandês na Copa de 74. Cruyff será sempre lembrado como a peça principal de um esquema tático que revolucionou o futebol moderno. A FIFA pune grito de torcida que já virou mania nos estádios brasileiros. Vista! Semana Santa, a tradicional procissão do fogaréu emociona fiéis e turistas em Goiás. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Em São Paulo, uma universitária foi vítima de abuso sexual dentro de um vagão do metrô. Ao pedir ajuda a funcionários da empresa, a jovem diz que foi tratada com descaso e preconceito. 23 mortes causadas pelo vírus H1N1 foram confirmadas no estado de São Paulo, onde há o maior número de casos da gripe. Com a grande procura por atendimento, os hospitais adotaram medidas para evitar a propagação da doença, principalmente entre pacientes, médicos e enfermeiros. 17 pessoas foram presas nos aeroportos internacionais do Rio de Janeiro e São Paulo, acusadas de entrar no país com joias ilegais. Avaliadas em 5 milhões de reais, as pedras preciosas, além do mercado clandestino, seriam vendidas em lojas de shoppings. O desemprego no país chegou a 9,5% no trimestre de novembro do ano passado, a janeiro deste ano, segundo o IBGE. É o patamar mais alto desde que a pesquisa começou a ser feita em 2012. As principais estradas de São Paulo devem receber quase 2 milhões de carros neste feriado de Páscoa. A capital paulista tem 256... O cardeal de São Paulo, Dom Odilo Scherer, foi agredido hoje durante a celebração de uma missa na Catedral da Sé, no centro da cidade. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. Ele está internado em um hospital particular há 12 dias. Veja agora outras notícias pelo Brasil. Um homem de 70 anos morreu depois que um rio transbordou durante um temporal em São Gonçalo, na Baixada Fluminense. Quase 40 bairros ficaram alagados. O Instituto Estadual do Ambiente afirma que está fazendo a limpeza da região de São Gonçalo e ajudando as famílias atingidas pela chuva. A polícia da Bélgica fez hoje novas buscas por pistas que possam revelar detalhes do atentado que matou mais de 30 pessoas esta semana. As operações se concentraram numa área usada por terroristas para recrutar militantes. A reportagem é dos enviados especiais a Bruxelas, Sérgio Uch e Bob Mini. Vamos para o intervalo e depois a gente volta. É isso, Marcelino? Você vai ver a seguir. Manifestantes contra mudanças na lei trabalhista enfrentam a polícia em Paris. Os gols dos campeonatos regionais. A morte de Johan Cruyff, o craque que pousa a Holanda entre as potências do futebol. Você vai ver já já. A polícia da Bélgica fez hoje novas buscas por pistas que revelem detalhes do atentado que matou mais de 30 pessoas esta semana. A operação se concentrou numa área usada por terroristas para recrutar militantes. A reportagem é dos nossos enviados especiais a Bruxelas, Sérgio Uch e Bob Mini. O juiz federal Sérgio Moro determinou hoje o sigilo para as planilhas da Odebrecht apreendidas na 26ª etapa da Operação Lava Jato, batizada de Xepa. Ontem, Sérgio Moro já havia imposto sigilo sobre outras planilhas apreendidas na Operação Acarajé. Chama a atenção, nesses documentos da Lava Jato, que o cartel das empreiteiras se inspirava nos estatutos de times esportivos para organizar os repasses aos políticos. O juiz federal Sérgio Moro aparece na lista dos 50 maiores líderes mundiais publicada pela revista americana Fortune. Numa entrevista a jornais estrangeiros, a presidente da República, Dilma Rousseff, voltou a dizer que não renuncia e que é alvo de uma tentativa de golpe. Vamos ao vivo, a Brasília, falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. O que levou a presidente Dilma a dar essa entrevista à imprensa internacional e repetir que pode ser vítima de golpe? Obrigada, Kennedy. Um protesto contra mudanças nas leis trabalhistas da França terminou em violência hoje em Paris. No segundo dia da visita à Argentina, o presidente americano Barack Obama prestou homenagem às vítimas da ditadura naquele país. Os argentinos relembraram hoje os 40 anos do golpe militar. A reportagem é de Patrícia Vasconcelos e Agostin Actis. Veja em instantes. Uma homenagem ao holandês Johan Cruyff, o craque que espantou o mundo nos anos 70. A processão do fogaréu em Goiás. Espetáculo religioso que encena a prisão de Cristo emociona milhares de fieles. Não perca, é já já. Voltamos a falar da saída dos paulistanos neste feriado de Páscoa. As principais rodovias que deixam a capital paulista, tanto em direção ao interior quanto ao litoral do estado. Morreu hoje na Espanha o holandês Johan Cruyff, um dos maiores nomes do futebol mundial. Bruno Vicario, boa noite. Como é que a gente vai definir a importância de Cruyff para o esporte e para o futebol? Boa noite, Nascimento, Raquel. Acho que ele é um revolucionário, não é? Olha, pela maneira como ele transformou o futebol jogando e também como treinador. O que a gente vê hoje, por exemplo, no Barcelona, desde as categorias de base até o estilo de jogo, começou com o holandês ainda como jogador há mais de 40 anos. A procissão do fogaréu emocionou milhares de turistas em Goiás. A festa religiosa marca a Semana Santa e acontece há mais de 270 anos. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite.